Meu Deus do céu, eu tô ficando velho! Quem nunca pensou isso uma vez na vida depois dos 30 anos? Quando a gente tem 20, 20 e poucos, parece que a vida passa muito mais devagar. A gente tem todo o tempo do mundo e, de repente, a gente chega aos 30 e parece que a vida passa muito mais rápido. Chegar aos 30 anos realmente não é muito fácil. Quem de nós que já passou por isso não teve a sensação de que tá vivendo a crise nos 30, a tão falada crise nos 30? Tem uma palavra que nos representa bastante, que é a palavra preguiça. Não preguiça necessariamente de fazer as coisas, mas preguiça de algumas coisas. Você começa a ter preguiça de enxata, você começa a ter preguiça de fazer coisas que você não quer fazer. Eu tenho vários amigos que eu tenho conversado bastante ultimamente sobre isso e a palavra preguiça praticamente exemplifica a nossa vida de uma maneira muito simples. Parece que quando a gente tem 18, 20 anos, é muito mais fácil você tomar decisões erradas, porque você tem tempo pra corrigi-las. Não que aos 30 você ainda não tem muito tempo pela frente pra corrigir aquilo que você fez de errado. Eu conheço gente que com 40, 50, 60 anos simplesmente mudou a vida de uma hora pra outra tomando uma decisão diferente, decidindo fazer uma nova faculdade, separando depois de 30 anos de casamento, indo morar fora do Brasil pra ter uma experiência de ter um intercâmbio. Nunca é tarde pra você fazer aquilo que te faz feliz. E a gente começa a pensar nisso com mais frequência, né? Será que eu tô fazendo tudo aquilo que eu quero fazer? Será que eu realmente tô feliz do jeito que eu tô, levando a vida que eu tô levando? Você começa a ficar um pouco mais rigoroso com as suas escolhas, você começa a pensar um pouco mais nas decisões que você tem tomado na sua vida. Os 30 anos trazem mesmo uma certa crise, né? Porque tem muitos amigos que chegam aos 30 anos e já tem casa própria, carro, já tem uma conta gorda financeira. E outros não, outros tão começando a carreira ainda, não sabem muito bem o que quer, tão trocando de faculdade. Uma coisa é fato, chegar aos 30 anos não é uma tarefa fácil. A gente sofre todos os dias com as nossas escolhas, com as angústias do que a gente tá deixando pra trás, com a ansiedade daquilo que a gente tá escolhendo, que a gente quer que aconteça o mais rápido possível. Mas, por outro lado, a gente começa a ficar mais desacelerado, sabe? A gente começa a fazer as coisas mais porque a gente quer fazer e não porque os outros querem que a gente faça. Você tem que arcar com as suas próprias despesas, você tem que arcar com os seus problemas pessoais, com as suas angústias. A gente começa a saber realmente o que a gente quer e o que a gente não quer. Ou pelo menos o que a gente não quer. A gente passa a tomar decisões mais certeiras, mais objetivas. E quem não toma esse tipo de decisão parece que vive mais frustrado, o tempo todo pensando se tá no caminho certo, se tá fazendo aquilo que realmente gosta. Eu já vi muita gente depois dos 30 mudando completamente de vida, pegando carro e indo viajar ao mundo, deixando de lado o emprego estável, com um salário bacana, pra abrir o próprio negócio. Já parou pra pensar sobre isso? Não? Então tá na hora de começar a refletir. Comenta aqui embaixo o que você pensa, se você pensa diferente de mim, se você tem algum amigo, algum colega que tá passando por essa situação também, compartilha com ele o vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho aqui no YouTube. E vamos conversando um pouco mais sobre isso. Comenta também aquilo que você quer que eu fale no canal, aquilo que você quer que a gente compartilhe as nossas opiniões, nossos pensamentos. E não se esquece que o que é bom a gente tem que levar na mala, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. E eu, é claro, espero você. Vai lá!